E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estamos aqui então com a parte 48 de Kingdom Hearts 2. Não, eu não morri, é que o canal deu uma boa parada nos Waltrugs, mas eu trouxe mais dois vídeos de outros conteúdos e tudo mais. Mas o povo perguntou, sumiu Elias? Não, eu tava vendo algumas coisas também, porque eu também tenho vida, não é só canal, né? Mas enfim, é relacionada justamente ao conteúdo que eu postei, né? E o Guiô, querendo ou não, aquele vidinho que eu postei lá, deu um trabalho do cacete pra eu fazer, falando de regras básicas. Agora eu vejo como o Aníbal tem trabalho pra fazer os vídeos dele, porque, tipo, os vídeos dele realmente, né? Você já jogou e tudo mais, é uma edição lascada. E o meu foi uma edição bem básica, eu demorei três dias pra lançar. Imagina o dele. Então, realmente, serve pra gente dar mais valor ao trabalho das outras pessoas. E também pra vocês dar valor no meu, porque aí eu demorei e vieram me cobrar. Então, realmente estão acompanhando, isso é bom. Vamos continuar então. Como eu falei no último vídeo, de agora em diante, é extra. Bastante extra. Então, se você não curte isso, dá uma tomada de férias, vê outros vídeos. Tem tanto canal de YouTube bom aí pra vocês verem. Ou não, né? E o negócio no YouTube R tá feio, mas enfim. Sobre a Final Form. Pode ser que na cagada que eu esteja mostrando aqui eu pegue, mas eu acho meio impossível. Mas vamos lá, eu vou mostrar o método mais fácil. Pra eu, pra vocês, né? Não só eu. Pra vocês pegarem ela. Como é? Vocês notaram já, se vocês usam bastante as Forms durante o jogo? Que você usa ela, aí a barra diminui, papapá. E demora pra cacete pra ela encher. Tem que brigar bastante. E isso se torna muito entediante pra você pegar a Final Form aqui. Que pra você pegar a Final Form, você tem que usar a Form nesse último mundo. Em qualquer parte. E aí, do nada, você pega ela. Que nem você pega a Anti-Form. Que é quando o Sora fica inteirinho preto e tudo mais, né? Mas aí, então, nossa, vai demorar um século. Então, eu vou ensinar um jeito que demora menos de um século. Facilita bastante. Bom, como é que é? Primeiramente, usa a Form. Tipo, principalmente nesses lugares pertos de um lugar onde tem save. Como, por exemplo. Eu vou voltar aqui. Olha lá, você tá vendo que os personagens sumiram, né? Só tá o Sora, porque aqui é um lugar de save point. Faça perto de um save point. Isso que eu vou fazer. Você vai... Ah, legal. Vamos lá. Drive, Valor. Legal, não deu. Reverte. Drive, Valor. Não deu. O que você vai fazer? Não vai zerar a hora que acabar o tempo dessa forma? Vai. Volta pro mapa anterior, né? No caso do save point. Sem dar reverte. Tcharam! Olha lá, o Drive tá em Max ainda, tá vendo? E é isso que você vai ficar fazendo até, eventualmente, uma hora você pegar a Final Form. Sim, é um processo chato pra cacete. Mas é o mais fácil. Se você for relevá-la. Não deu, volta. Não é só a Valor. Eu tô usando a Valor, porque dá pra mim usar duas vezes, que é três. Então é mais rápido, né? Eu tenho duas tentativas. Olha lá, não deu. Reverte. Só toma cuidado pra não dar reverte nessa zero. Porque aí vai zerar tudo. E aí você vai ter que encher lutando. Mano, vontade de espirrar agora? Pera aí. Pronto. Ainda bem que esse fone muta por algum tempo. É... E você vai ficar nesse processo até pegar ela. É isso. Basicamente é isso. É chato, é. Mas facilita bastante. Ao invés de você ficar enchendo e tretando. O bom é que tretando você também aumenta o seu nível, né? Uma coisa que é importante falar também que eu não vou fazer, é aumentar o nível das forms. Porque senão vai ficar muito fácil. As habilidades que as forms dão, deixam o Char muito overpower. Então eu não vou fazer isso. Mas eu aconselho você que gosta de Char overpower, e passar as coisas mais fáceis a fazer isso. Eu vou até mostrar como faz. Mas eu não vou fazer. Então o que eu vou fazer? Lembra que tem lá no mundo do Hércules vários campeonatos que eu não passei? Vamos pra lá então. Aí estamos nós. É aqui mesmo. Vamos passar esses campeonatinhos então, né? Vai lá. Olha lá. Eu demorei tanto, né? Pra vir aqui fazer. Que tem até mais um. O Titã. Se eu derrotar o Titã, vai abrir outro. No caso, se eu fazer os dois, né? Derrotar não, né? Se eu vencer. Olha lá. Level 41, level 28. Acho que eu tô maior que o level dos dois, né? Sim, eu tô 48. Então eu vou passar de boa. Então vamos lá. Cara, faz tanto tempo que eu fiquei ocioso, tipo, sem fazer vídeo de Waltrug, que eu esqueci até meu level. Primeira partida, nada demais, ainda mais no level que eu tô. É sozinho e você pode usar drives, né? Mesmo sem ter seus parceiros. Então, é uma facilitada grande. Já era a primeira briga. Segunda. Ai, ai, ele me acertou ainda. Segunda. Rápido demais isso aqui. Três. Não. Ai. Não bloqueei a porra do meu combo. Três. Finalizei com estilo ainda. Quatro. É, esse é meio chatinho, hein? É só abusar do stiff de shot que fica fácil. Paga a mão de ser corno, rapaz. Falei? Cinco. Aquele xamã é chato pra porra. Olha lá. Só falta ele, né? Morra. Acabou rápido. Cinco. Não, seis. Perdi até a conta. Ai, ai, rapaz. Não nos exaltemos. Não nos exaltemos. Tome, caboclo. Sete. Ai, ai. Ah, só pra avisar também do negócio da final form, eu vou pegar ela em off, enquanto eu não tiver nada pra fazer. Que vocês não vão ficar querendo ver eu lá. Ah, entra, sai, entra, sai. Até pegar a form, né? É um processo entediante e muito chato. Então pode ser que no próximo vídeo eu já esteja com ela. Pode ser. Partida nobreu. Essa eu vou usar até a Valor pra acelerar. Ok, são bem chatos. Ô, caralho, lá. Não, pera aí. Acelerei o negócio, já acabou. Gordo. Esses dos Tornado é foda, viu? Apanhar café, velho. Ai, ai, você também. Principalmente pra você emagrecer. Ô, dá as costas aí, rapaz. Ah, sim, essa é a partida. Última partida? Ah, é, a última é o Cerberus, né? Por isso que é bom vir nessa treta com bastante level alto. Porque se você vir em level baixo aqui, você toma no narizão mesmo. Não pelo Cerberus te matar, mas pelo tempo, né? Vem cá. Não vire o rosto quando eu estiver falando com você. Vem cá. Isso é falta de educação. Tô nem aí pro dano, filho A minha menor importância é o dano Vira aí Ele vira a hora que eu comecei a bater, brincadeira Ô saco Vem Ai, ai, rapa Eu não quero usar form, cara Para de ser chato então e morre logo Opa Ah, vai acabar em breve Bom, como eu falei, acabou Ah, esse é fácil Tava level muito maior, né Troféu legal Nós fizemos Ganhamos um staff pro Donald Rising Dragon E um Protect Belt Bom, deixa eu ver Para o Donald Se esse staff é bom Ah, nem é, cara É bom para uso de item, né Que ele tem boost, mas Ó, o staff que o outro é bem melhor A magia Ele é um ponto menor, né Aham Então deixa esse Vamos no Titã agora Esse aqui já vai ser um pouquinho mais treta Porque é pra 41 Eu tô 48 Então ainda não vai ser tão difícil Nesse não dá pra usar form Mas se eu usar summon As do amorba Esses bichos do mundo do Tron Normalmente é bem apelão Toma aí Ah, primeira Você não pode deixar seus pontos lá do canto, sabe Aqueles pontinhos ali de King Blade E pra bosta Se você perder aqueles 500 pontos ou morrer Já era o campeonato Oh, mas que bosta Lá no cu Desses Snowbody Aqui Não me estressa não Tá na segunda ainda É Ah, apanha café Eita Vem não, gordo Não acho que eu vou ter dó de você Porque você é gordo Você merece tomar uma sua Você é chato Toma Agora é a número 3 Eita Esses de Claymore É uma porra pra matar, cara Eu tenho que arrancar uma Claymore deles rápido E folgar Aí, assim mesmo Agora não é folgar Vem comigo Vamos bailar Vamos bailar Baila comigo Passei Quatro Oh, esses fantasminha Vai dar uma quebra chata pra... Ah, toma 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 Manda esse tiro Não Manda Manda, manda Toma Toma Acabou Oh, apareceu Homem-Aranha ali, rapaz Nossa, esses dançarinos são pau no cu Morre tudo Olha lá Por isso mesmo Eles eu vou ter que tratar na magia Nossa Tô atirando avulso Come gelo aí Vamos lá Eita Porra Agora ficou sério Pera aí Esses Drago É bem chatinho Ah, vocês querem tomar Então sobe Ai, ai, ai Não, não, não Au Ah, vai apanhar café 10 Shams Vocês tão merecendo tomar uns tapas Sabia Ae, vai lá Não É sério que ele me matou na magia de fogo? Ah, cara Eu não imaginei isso Nossa, tô puto Agora eu vou passar rápido também Até chegar lá Tomar no cu Eu morro com vida baixa Pensando Ah, não No próximo eu curo Não vou mais deixar pro próximo Vamos ser rápidos agora Vamos mais brincar não Fiquei sem paciência Ah, ela Fiquei sem paciência Ah, ela Fiquei sem paciência Sim, sim, já está terminando! Sim, sim, já está terminando! Sim, já está terminando! Pegue o chão! Isso é isso! Sim, sim, já está terminando! Sim, sim, já está terminando! Ah, despegue! Sim, despegue! Pegue isto! Está terminando! Sim, despegue! Pegue isto! Está terminando! Ah, despegue! Ah, ele quebrou a minha Explosion! Não pode! Não pode! Parou! Ó, parou, hein! Sim, sim, sim! Real! Isso é isso! Sacanagem! Sem limite! Se vocês tirarem todos os meus pontos, a cabeça vai rolar! Cara, esses dançarinos são invencíveis! Eu só queria saber disso! Porra, se você dá uma porrada neles, eles não tem, velho! Delay! É, agora fica só uma malinha ali! Porra, mano! Foi para você mesmo, ô! Morfético do fogo! Que eu morri! Vou fazer questão que você seja o primeiro que morre! Vai batendo! Trouxa! Deu learning na hora errada! Deu learning na hora errada! Sim... 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 Acha! 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 Sim... Acha já! Tchou! Devente! Acha! Fala! Isso é isso! Fala! 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 Isso é isso! Fala! 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 Isso é isso! Fala! 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 Sim, isso é isso! Que ele percorre pra dar um golpe é meio ilógica. Tome! Ah, dá pro tempo. Opa, deu tempo mesmo. É que deu mesmo. Vai! Opa! Vai lá! Ai, ai, ô. Você tá sendo um pouco chato agora. Aleluia! Não tava conseguindo quebrar os condos. É, agora eu consegui. Ou não. Ah, ganhei. Ganhei nada, eu errei o golpe. Acabou. Mas você é chato, cara. Você se afasta na finalização. Eita! Você não sabe o que é mó diabo. Aê! Pô, foi chato ainda, cara. Eu ficava batendo nele a hora que ele tava invencível e não matava. Não é difícil, não. Eu que sou uma mula mesmo, viu? Mais um troféu pra nossa coleção. Genji Shield. Skillful Ring. Bom, deixa eu dar uma molhadinha aqui. Meu Deus, minha perna está suando. É... Genji Shield... Acho que não é melhor. Não. Não é melhor. Mas aumenta o drop de itens. Eu vou usar futuramente. O do Donald tinha algum efeito? Ah, aumenta o efeito de restauração de itens. Ah, então. Esse é pra itens, só que restauração. O outro é pra drop mesmo. Ah, beleza. Então é isso mesmo. Já era. Olha lá. Vou mostrar que vai abrir mais um. Esse sim é treta. Olha lá, 53. Eu ainda nem tô no nível, mas... Também não vou fazer, porque... Já tá em 28 minutos, né? Não dá pra passar em 2 minutos aquele ali. Eu também fui uma besta. Eu perdi uma vez na metade, né? Do campeonato. Mas consegui passar. Então é isso aí, galera. Obrigadão por vocês terem visto. Próxima parte eu acho que vou passar esse campeonato E fazer mais extras. Então se não gosta de extra, pule. Se está fazendo extra, assista. Aham. Então é isso. Valeu, galera. Dá o feedback de vocês. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Mas fala o porquê com todo respeito. Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. Claro, né? E é isso. 48. Aguardem 49. Em breve ela sai. Agora não vou mais tirar férias sem avisar. Então é isso aí. Valeu, galera. Brigadão mais uma vez. Caon Forever. Fui. Até o próximo, hein?